O deputado Darius Taldanda, neste 1º de maio, dia do trabalho, o senhor continua batendo na tela de que o país só vai para frente com a capacitação, educação profissional, é isso mesmo? Com certeza, educação e trabalho é educação para o trabalho. Ontem mesmo eu estive no Ministério da Ciência e Tecnologia, fazendo ver ao secretário-executivo da importância da implantação de CVTs no período de irrigação do Nordeste. Porque o CVTs pode ajudar muito para a implantação, capacitando irrigante, auxílio irrigante e fazendo análise de solo, de água, de alimentos. Então o caminho é da educação. Eu não conheço nenhuma região que tenha se desenvolvido sem educação. E o caminho também tem que ter as micro e pequenas empresas, porque essas é que entregam e que distribuem elas. E nós temos 8 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. Se a gente criar um mecanismo para cada um gerar um emprego, nós teremos 8 milhões de empregos. Então essa é a noção pela educação e pelo trabalho.